O Pai, eles estão indo praia mais aéreo Dos catachinesse aqui Tivem sem, a sem ser, da tomei sem, sve sãli, da sempre me srta, siga a minha! E eu sou o que eu me falo! Posnei o qual é que tu é, que é que eu não me falo! Cris, que eu me sve te voli, escrevi, falo e me respondi! E eu sou o que eu me falo! Para todos que eu me falo, que eu sou a tua história! Sobi, ó! Ganchi! Unicama, eita! Neligo, ovega a mãe, Ekoforak! Ó! Paca. Paca. Sócidame com margar. Drogi. Veloga. Subete-seza. Paca. Eita! Paca. Maszita. Umu. up, up, up. Lá! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL